Brilha a mocidade Canta, canta, Padre Miguel, vamos lá, Diego! Olha lá, menino tempo, tenho tanto pra contar Ela é velho e pequeno, é descalço do meu lugar Quando um pouco diverso semeou a poesia Eu colhi a toda idade, finge em mim a mocidade O raiar de um novo dia Eu colhi a toda idade, finge em mim a mocidade O raiar de um novo dia Vai lá no tempo, deixa o tempo parar Nas giradas dessa vida, você que me deu caminhar A que me dera ver o tempo voltar E reencontrar a peste na minha vida Vai lá no tempo, deixa o tempo parar Nas giradas dessa vida, você que me deu caminhar A quem me dera ver o tempo voltar E reencontrar a peste na minha vida Despedindo o coração O contratempo dessa ilusão Ora machuca, ora curador Do meu destino, compositor Tempo que faz a vida virar Saudade, guarda a minha identidade Independente e relicado da memória Padre Miguel, o teu guri já não cabia tão depressa Mas nunca é tarde pra sonhar Vamos na areça Senhor da ração, a luz que me guia Dos filhos da vida escolhi te amar Estrela maior, paixão que nebria Eu pouco o tempo pra te ver passar Senhor da ração, a luz que me guia Dos filhos da vida escolhi te amar Estrela maior, paixão que nebria Eu pouco o tempo pra te ver passar Olha lá, menino o tempo Tem um tanto pra contar Era eu, pura e pequeno Pé descalço no meu lugar Quando um topo te pede Eu cantar, recebeu a poesia Eu folhia toda a idade Fiz de mim a nossa idade Por aí há de novo dia Eu folhia toda a idade Fiz de mim a nossa idade Por aí há de novo dia Baila no tempo, deixa o tempo parar Na virada dessa vida vou seguir meu caminhar Para quem me dera pelo tempo voltar E enquanto a festa mexe na avenida Baila no tempo, deixa o tempo parar Na virada dessa vida vou seguir meu caminhar Para quem me dera pelo tempo voltar E enquanto a festa mexe na avenida E enquanto a festa mexe na avenida E enquanto a festa mexe no coração No contratempo dessa ilusão Fora machuca, ora cura dor Do meu destino compositor Tempo Tempo Que faz a vida virar Saudade Guarda a minha identidade Independente de ele caro da memória Para te pedir O teu gurita não caminha tão depressa Não, não Mas tu quer tá vivo pra sonhar A tua bateria Vamos lá A hora é essa Vamos lá Senhor da razão A luz que me guia Os filhos da vida escolhi te amar Estrela maior Vai ser uma alegria Eu vou no tempo pra te ver passar Senhor da razão A luz que me guia Os filhos da vida escolhi te amar Vamos lá Estrela maior Vai ser uma alegria Eu vou no tempo pra te ver passar Eu vou no tempo pra te ver passar Olha lá, menino, o tempo Tenho tanto pra contar Só um bicho Os filhos da vida